Falar de IoT é falar de milhares ou milhões de dispositivos. Não tem como fugir disso aí. Nunca um só. Não é só aquele teste que você faz, ou aquela POC, ou aquele piloto com algumas unidades. A gente está falando de muitos dispositivos. E um cenário muito comum é a atualização desses dispositivos quando eles estão no campo. Porque, às vezes, você não tem como chegar até eles. Então, você vai ter que fazer isso aí num mecanismo conhecido como OTA, ou Over the Air. Algo que vai coordenar hardware e software para receber essa atualização e, com isso, fazer a mudança necessária aí no firmware do seu dispositivo. Muito importante falar. Vale muito a pena isso ser bem pensado desde o começo. Uma orquestração errada pode gerar um prejuízo muito grande. Você, com certeza, não quer ir até o campo para fazer isso. Uma orquestração e um pensamento muito bem feito levam aqui a um dispositivo que consegue ser atualizado, por exemplo, baseado em uma característica dele. Tem alguma dúvida? Manda aqui para a gente nos comentários.